Aprovou pessoal, olha lá, saiu no cupom, segunda via, aperta 1 Então pessoal, deu tudo certo Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem vindos, inscreva-se no canal e deixe seu like Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal Dessa vez pessoal, eu vim trazer um vídeo relacionado a dicas importantes sobre cartões de crédito ou débito virtual galera Isso mesmo, essas contas digitais aí agora estão chegando e estão chegando para ficar galera Como assim para ficar? Porque ela evita você enfrentar filas e muitas outras burocracias Como por exemplo, pagamento de anuidades e muita taxa E hoje pessoal, eu estava necessitando de uma conta digital Eu tenho outra, se vocês olharem na playlist do canal, na categoria, na galeria cartões Vocês vão ver lá que eu tenho outro tipo de cartões Não adianta falar aqui porque eu não deixo o vídeo extenso e se aprofundar mais nos outros cartões Vamos falar nesse momento aqui do Banco Inter, tá galera? Para você adquirir um cartão do Banco Inter, não é complicado, tá? Se você tiver tudo em ordem aí com seus documentos, você pode solicitar Nesse caso aqui pessoal, eu solicitei para mim e para meu irmão, tá? Para mim foi um pouco diferente porque veio dois cartões Agora sim, por que veio dois cartões? Porque eu sou uma pessoa jurídica e sou uma pessoa física Só que aí o Banco Inter achou ideal, né? Já que eu ativei a conta corporativa, mandar os dois cartões E veio Meu irmão, ele ainda é autônomo, né? Ele não trabalha ainda com carteira assinada Não tem como provar renda e isso, aquilo, outro Mas o cartão dele também foi aprovado Mas na função débito, tá galera? Na função crédito, eu vou explicar para vocês o seguinte Vocês têm que movimentar o seu aplicativo para poder você gerar um crédito Já no outro aplicativo que eu fiz para ele, do Nubank Ele foi aprovado direto Então ele já tem aprovação no Nubank, já tem um crédito lá Uma margem de crédito Já nesse aqui não Esse aqui só está ativado como débito Eu só vou aqui, só deixar o dele aqui de lado e falar dos meus aqui Esse aqui, pessoal, é um cartão corporativo E esse aqui é um cartão gold, tá? Nesse aqui, pessoal, eu vou estar desbloqueando ele lá no aplicativo E vou mostrar para vocês algumas vantagens que o aplicativo nos oferece E boas vantagens, é por isso que eu vou continuar utilizando ele Tem outros cartões digitais Mas eu já desbloqueei, já desbloqueei não Já usei esse cartão aqui, esse cartão aqui na função virtual E já fiz algumas compras e vocês vão ver lá no aplicativo E funcionou legal, não tive nenhuma dificuldade E agora chegou o cartão físico Eu só vou mostrar aqui o cartão corporativo para vocês Mas vou dar continuidade com o cartão gold O do meu irmão aqui, eu só vou mostrar a vocês também Mas só vou falar desse aqui Como vocês adquiriram um cartão desse Vou abrir o corporativo aqui Porque, de certa forma, eu já ocultei endereço aqui E alguns dados pessoal E esse aqui, pessoal, é o cartão corporativo Tá? Se você quiser ter um cartão desse aqui Não é difícil Basta você ter uma conta Microempreendedor individual Uma conta MEI Aqui, como vocês podem ver aqui Se eu conseguir aproximar Microbusner Tá? Ele é um cartão exclusivo para MEI Tá? Microempreendedor individual Então, ele é um cartão que Ele te oferece bastante vantagem Principalmente Isentos de tarifa Vários TEDs que você pode fazer Mas eu não utilizo muito contas jurídicas em aplicativo, não Isso aí é um critério de vocês Por que eu não utilizo conta jurídica em aplicativo? Devido à burocracia Você vai pagar funcionário ou alguma coisa E tem um probleminha no banco Aí você vai ter que ir para telefone Ligar, mandar mensagem Aquele protocolo todo Já na física tem a vantagem de você ir Até a agência e fazer a zoada lá, né? Com o gerente Beleza? Então, se a gente tem que pagar Folha de pagamento de funcionário Sei lá, eu não tenho nada contra Mas até então, eu não tenho ainda confiança de usar pessoa jurídica no aplicativo Mas vamos deixar ele aqui de lado Já falei sobre isso Quero ser bem rápido para não deixar o vídeo longo e nem chato para vocês Do meu irmão Vamos agora falar do meu irmão O do meu irmão também, pessoal Ele chegou da seguinte forma Eu só precisei usar a identidade dele E o endereço e a selfie, tá? Para ele adquirir esse cartão aqui Ele não precisou de muita coisa Basta ter identidade, CPF e comprovante de residência Mas não pede Pede o endereço Tá, galera? O cartão dele Chegou esse aqui na bandeira gold Vamos tirar ele Eu coloquei aqui, ó Irmão Porque esse aqui é de meu irmão Temos aqui todos os dados E ele veio na bandeira gold Lembrando a vocês que esse cartão aqui Ele não está ativado como crédito Ele está apenas débito Para ele ter a função crédito aqui Ele tem que mandar um extrato de imposto de renda Ou algum contra-cheque Ou algo que prove a renda dele Tá? Ele é autônomo Ele é prestador de serviço Mas ele não ativou E nem vou ativar nesse momento A função crédito Tá bom? Vamos deixar o dele aqui Agora, pessoal Que vamos para o que interessa Nesse meu aqui Ele já funciona Tudo Tudo Como assim tudo? Tudo aquilo que vai suprir minha necessidade Tá? Vem uma cartinha aqui bonitinha Olá, seu cartão Inter chegou Desbloqueie seu cartão pelo app E comece a usar Vamos desbloquear sim Na hora que eu for para o aplicativo Eu ainda não estou no aplicativo Primeiro eu vou mostrar fisicamente aqui para vocês E vamos abrir o aplicativo para a gente Desbloqueá-lo E eu vou mostrar algumas funções lá no aplicativo Que eu achei muito interessante E diferencial aos outros cartões digitais Tá bom, pessoal? Ou contas digitais Porque o cartão aqui é físico A conta aqui é digital Tá bom? Desculpa aí Sem anuidade Saques gratuito Cartão contactless Cartão internacional E crédito com cashback Esse crédito com cashback, pessoal Você precisa pagar a sua fatura em dias E sempre direto do seu saldo da sua conta Então se você em vez de pagar um boleto Poder gerar um boleto na sua conta E carregar ele e pagar Você sempre vai ter um retorno de cashback Internacional Dá para você comprar em sites internacionais Quem gosta de comprar Banggood, AliExpress Vários sites chineses Compra com esse aqui, né? Contactless Você consegue fazer o pagamento por aproximação Como vocês podem ver aqui Aqui E aqui Então todos que eu falar aqui Tem essas vantagens E há mais alguma coisa Saque gratuito e sem anuidade Que é isso que é muito importante Eu mesmo estou deixando de usar alguns cartões meus Que são físicos E que me dá uma dor de cabeça Sob questão de anuidade, né? Eles reduzem a anuidade Mas não retiram Temos aqui alguns telefones para contato Do lado de cá Eu vou mostrar para vocês aqui Que vocês podem ler Ler toda a carta Dando pause Tá? Dando pause Vocês conseguem ler Eu não vou ler isso não Eu já não consigo falar o português direito Ainda mais falar essas palavras bonitas aqui Na cartinha Tá bom? Então já mostrei a cartinha toda para vocês aí Agora pessoal Vamos para o aplicativo Que vamos estar desbloqueando Esse meu cartão Está bem escrito aqui Meu Irmão E meu Corporativo Tá? Esse corporativo Eu posso fazer até um outro vídeo detalhado Para pessoas micro Empreendedor individual Mas o intuito aqui agora É desbloquear esse cartão E mostrar lá algumas funções no aplicativo Vamos lá para o aplicativo Pronto pessoal Eu já estou com o aplicativo do Banco Inter aqui aberto Só que pessoal É o seguinte Esse aplicativo do Banco Inter Ele te dá várias opções de uso Se vocês observarem aqui Financiamento imobiliário Intershop Viagem Shellbox Pedágio Cuso ISAF Que é a segurança do e-talk dele E várias outras funções Aqui embaixo pessoal Como Cartões Pix Investir Pagamento Transferência Depósito por boleto Depósito por cheque Recarga Gift card Para você recarregar alguns cartões Que você tenha de jogo De Netflix E daí vai Empréstimo Financiamento imobiliário Consórcio Seguro Câmbio Portabilidade de salário Agendamento Débito automático Conta MEI Cashback E maquininha O que me chamou a atenção nesse aplicativo foi A conta MEI Que eu consegui criar uma conta jurídica aqui Através desse aplicativo Também aqui pessoal O câmbio Você pode receber pagamentos de outros países Vou voltar aqui Me chamou também a atenção aqui pessoal Foi a questão aqui do Do investimento Você pode fazer investimentos Você pode fazer compras em shoppings Deixa eu ver aqui Depósito por cheque Essa questão aqui Depósito por cheque Você pode bater uma foto do seu Do seu cheque Que você quer depositar E é para lá que vai E aí consegue fazer o depósito Estando tudo certinho Vai embora Mas é via imagem aqui Esse depósito Pagamentos Transferência Recarga de celular Essa função aqui de cartão também Você consegue utilizar Você consegue recarregar aqui A Globo Play Office Xbox Uber Netflix Como vocês podem ver aqui Como vocês podem ver aqui Tem várias outras funções Que você pode estar Utilizando galera Para desbloquear esse cartão pessoal Eu vou mostrar para vocês também O limite Pessoal O limite desse cartão aqui Que eles conseguiram para mim Foi de Esse valor aqui 7800 Eles me deram esse limite Sem eu fazer Nenhuma Sem mostrar Movimentação Nada Eu simplesmente Só solicitei Já de cara Recebi esse limite De 7800 Como eu falei para vocês Que antes de desbloquear o cartão Eu andei utilizando Esse cartão aqui Cartão virtual E esse cartão aqui O 4463 Ele está bloqueado Eu vou estar desbloqueando ele aqui agora Que foi o cartão que eu recebi Tá pessoal E lembrando a vocês Que vocês podem sim Estar solicitando um cartão Desse aqui Eu já tenho faturas abertas aqui Como vocês podem ver Eu paguei uma fatura anterior Ela já está zerada Eu tenho aqui Já a utilização Eu não vou abrir para não mostrar o meu consumo Tá galera Próxima fatura a vencer 27 dos 7 Que eu tenho a pagar E agora eu vou estar desbloqueando esse cartão Porque o intuito do vídeo É desbloquear o cartão E mostrar a vocês Que vocês podem também adquirir um cartão do Inter Basta querer aí Que dá tudo certo Clique aqui em receber o cartão Nessa parte aqui pessoal Eu vou preencher tudo aqui E desbloqueio aqui com vocês Tá bom Pessoal Agora eu vou clicar Em desbloquear o cartão Já digitei todos os dados aqui necessários E vou desbloquear Tá bom Cartão desbloqueado com sucesso Seu cartão está ativo Use sempre que quiser Sempre sem tarifa Tá bom Quer proteger seu cartão Você pode ativar o seguro Mas no meu caso aqui não Vou retornar Já tenho aqui Como vocês podem ver aqui Esse Inter Shop Aqui pessoal Se vocês comprar direto Desses aplicativos aqui Por dentro do aplicativo Do Banco Inter Vocês vão ter Um retorno E um desconto Na compra de vocês Então tem muita coisa Que você pode explorar Nesse aplicativo Eu não vou explorar Porque tem também Muitos vídeos na internet Falando sobre o aplicativo Tá Mas o intuito do vídeo Foi mostrar pra vocês Que vale a pena Vocês ter Um cartão do Banco Inter Vamos fazer aqui Um teste Para ver se a função crédito Realmente foi habilitada No meu cartão Eu digo a vocês Que já foi habilitada Porque já utilizei ele Na função crédito No cartão virtual Do aplicativo Tá bom Então vamos digitar aqui Um valor Na maquininha de cartão física E vamos ver Se dá tudo certinho Tá bom Vamos colocar aqui Um valor só de teste Ele pergunta aqui Débito e crédito Então realmente Ele está já habilitado Porque ele já mostrou As duas funções Vamos mudar aqui Continuar Selecionado Master Vamos digitar aqui Um valor R$3 R$3 Então agora Vamos clicar Em continuar Agora vamos digitar A senha E ver se vai aprovar Tudo direitinho Vamos aguardar O sinal está ruim Ali Mas Vamos ver se aprova Aprovou pessoal Olha lá Saiu no cupom Segunda via Aperta 1 Ó Então pessoal Deu tudo certo Se inscreve no canal Deixe seu like E sejam todos Bem-vindos E sejam todos os